Opa Não tem tarrafa não E não tem verde A pescaria hoje é de molho e verde A minha para já está arrumadinha Com o mozão de alumínio de chumadinha Com minha isca você vai se papunçar De segredinho Joga em cima, joga em cima Eu vou jogar Eu vou jogar Minha lua eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Minha lua eu vou jogar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha Eu vou pegar Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Minha linha eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Minha linha eu vou puxar Joga para cima, bate na palma da mão Joga para cima, Jeremia, joga, joga Joga para cima, bate na palma da mão Agora chama do vale, Joyce, vem mãe, vem Eu não me fiz, eu não me preciso de tentar Faço de tudo para poder te fisgar Com minha isca você vai se bagunçar De ser grandinho está na hora Joga em cima, joga em cima, vai, vai Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar a minha linha, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar a minha linha, eu vou jogar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, vai, 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 vai Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Tri-pou-pou-pou Vai! Oh, mãe, oh, mãe Bum-bum! Boca da mata é firme, aquele abraço, irmão Opa!